BBB 23, após a aliada ganhar prova do anjo, chora e revela o inesperado, desesperou. No BBB 23, Ricardo acabou pegando Seraline de surpresa nesta sexta-feira, 14. Isso porque o biomédico ficou chateado com o fato de não ter ganho a prova do anjo, como havia planejado. Tô com medo. Não lembro a última vez que eu estive assim. Nem nos paredões que eu fui eu ficava assim. Ficava em paz comigo, afirmou o brother. Sera respondeu, mas é porque agora a gente tá na reta final. E o medo vai aumentando mesmo. Eu também tô. Alface reforçou, eu tô com um sentimento de culpa. Comigo mesmo, pessoal. Eu sou muito competitivo. Ontem eu queria ter ganhado aquela prova, a Domi foi muito melhor que uma prova. Ela ganhou. Hoje, a gente se esforçou demais naquela prova, aí no final é pra disputar negócio de sorte. Na mesma conversa, Ricardo ainda aproveitou para desabafar sobre a configuração do jogo na reta final. Eu sabia que eu não tenho muita sorte, sabe? Eu quis tentar pelo menos fazer o cálculo e eu não consegui. Vírgula eu sei que é importante perder, tem que saber perder. Mas eu quero ganhar, adicionou. Acho que eu fiquei muito tempo duro, sabe? Fiquei muito tempo sem dar o braço a torcer. Falando que eu aguento. Todo mundo falando que é na psicóloga e eu falando, eu tão bem. Eu aguento, mesmo não estando tão bem. E aí parece que eu vou nadar e morrer na praia. Dá um desespero, sabe? Saudade da minha família. Tem um ano que eu não vejo minha família. E eu não tenho nem contato com eles, finalizou. Leia mais notícias do mundo dos famosos.